Oi, oi, meus amores! Estudo de boa! Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no título, hoje é, gente, o primeiro dia de aula de Davi na escola nova dele aqui. E como eu sei que vocês gostam muito de acompanhar esse tipo de vídeo também, tô trazendo aqui pra vocês, tá bom? Vai deixando muito like aí no vídeo. Se inscreve aí no Se É Novo, tá bom? E seja muito bem-vindo. E me acompanhe nas redes sociais. Gente, tomei a lelé ainda, acabei de acordar, eu tô com a cara inchada. Vamos tomar café aqui, são agora nove e pouquinho da manhã. E vamos tomar café, né? Eu acabei de pedir o café, gente, no iFood, porque assim, como vocês sabem, eu ainda tô sem bastante coisa aqui em casa, né? Tô comprando tudo aos pouquinhos. Inclusive, ó, minha geladeira... Ah, mas esse vídeo vai ser depois. Ah, não, esse vídeo já foi, já foi, já foi. É minha geladeira nova, só que nem liguei ainda, porque ela veio com arranhãozinho, né? Falei em outro vídeo, ó, vou ver se eu consigo trocar ela. Aí nem liguei ela ainda, enfim, não tenho compras ainda de mercado, nada. Aí por enquanto a gente tá se alimentando assim. Aí eu pedi, ó, só que eu sempre procuro pedir coisas saudáveis, tipo, não só besteira, né? Pedir pão normal, como se eu fosse fazer e tivesse feito em casa. Acho que o celular tá escorredondo. Pão, eu vou tentar. Pra Davi... Pra Davi é esse, que é um misto quente. E pra mim é esse aqui, que é um pão com ovo, gente. E o Roberto também, que ele tá aqui em casa. E suco, ó, pedi suco de... Suco de acerola. E esse é de ameixa. E é isso, nós vamos tomar café aqui, né? Pra dar início ao dia. Ele tá aqui, dá um oi. Oi. Tá aqui, olha, na geladeira. Vem cá. De zero a dez, qual a sua animação para iniciar suas aulas esse ano? Dez. Dez? Tá animado? Tá ansioso pra conhecer os coleguinhas de novo, né? Tudo vai ser novo pra ele, absolutamente tudo. Escola, professores, alunos, colega, tudo, né, amor? Enfim, vamos tomar café. O Roberto tá aqui também, né, amigo? Bom dia. Bom dia. Vamos lá, vamos sentar aqui, né, no chão. Ai. Hum? Com um pesouço também ou não? Hum. Vem? Vem. Ah, eu venho, ó. Tá bom? Se for, olha o que você for. Deve estar selando o dedo. É o salário bom, mamãe. Galera, já tomamos café. Ai, agora o que que vamos fazer? Vou aqui, ó, juntamente com o Davi, organizar a mochila dele. Eu tô com a lixa de material aqui. Porque a lixa de material que a escola passou, gente, tem os materiais de uso coletivo, os que vai ficar na escola e o que vai ficar na mochila. Ai, eu vou organizar aqui com ele. Colocar na mochila dele. Os dois vai ficar na mochila, né? É, o que vai ficar na mochila agora. Os dois vai ficar na mochila, com certeza. Né? Vamos lá. Agenda. Cadê a agenda? E pior que eu tenho que colocar nome em tudo ainda. Colocar nome, seu endereço, tudo aqui. E aí, eu vou colocar a agenda aqui. Olha a agenda. O estojo, cadê o estojo? Meu amor, coloca aqui mesmo, então. Ó o estojo, tem que colocar tudo, tem que ir o estojo ainda, né? Uhum. Segura aqui. Olha a agenda, meu amor, direitinho. O estojo? Uhum. Agora eu vou colocar aí. Os lápis, borracha, apuntador, a régua. Olha os lápis. Os lápis de pintar. Tudo aqui dentro do estojo. Eu jurava que isso aqui era um pouquinho de lápis. Pode abrir? Pode. Vem pra cá, Louto. Não é que tá aparecendo na câmera. Oi. Vem. Olha, eu vou colocar os lápis. Isso aqui é a lancheira dele. Do Free Fire, então. O Free Fire, essa lancheira, eu tô achando ela muito pequena. Pra aquele negócio que não vai comprar. Vamos ver, né? Aí, os lápis, borracha, apuntador, régua, tesoura, o pincel também e a garrafa de água. Eu coloco isso aqui onde? Aqui? Colo a bastão. É, filha, só não usar assim, ó. Tô colocando aqui. Pronto. A garrafa de água. O caderno vai ficar na escola. A garrafa de água. A garrafa de água. É ruim. Onde eu pego a garrafa? Tá onde? Vou ficar na rocha. Vamos, meus irmãos. Olha, caderno, 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 caderno. E aí? Bom, o resto vai tudo pra escola. Quer ajuda aí? Então, tem paz. Caderno? Caderno. Caderno. Ainda, falta muito mais... Tem um outro lado aqui. Eu sei. Pega um... Esse ai não precisa tirar de dentro da caixa não, tá? Deixa como? Deixa na caixa mesmo. Como assim? Deixa dentro da caixa não, amor. Eu preciso tirar de dentro da caixa, entendeu? Aham. Aí, amor, eu vou pegar só pra ver isso aqui pra lá, né? É, só abrir a caixa, pegar e depois voltar na caixa de novo. Hoje vai depois para agora. Hã? Hoje vai depois para agora. Não é hoje, filho. Eu sei. Então, me dá as outras coisas aí. Isso aqui. Coloca aqui dentro. Isso aqui é o meu clico aqui e o seu também. Ó, gente, como ficou isso ali. Você vê? Aqui dentro também tem os lápis, tem cola, tem borracha. Pega. Aí vai levar também a reta. Ele escolheu essa, que é assim, ó. Garrafinha. Olha a mochila dele. Tem que regular. Tem que regular aqui pra ficar bom pra ele, né? Se não, não precisa ficar grana. Tá vendo? A vida tomando banhozinho agora, né, amor? Enquanto isso, gente, eu vou separar já a roupinha dele usar pra ir pra escola, né? Uhum. Eu vou comprar uma brusa. Então, vou procurar uma camisa pra você usar. Ó, é uma camisa que é só com cor, né? É. Uma cor só, tá bom? Tipo, preto. É. Tá, eu vou procurar. Tá bom? Uhum. E o Nel já está almoçando aqui, galera. Tirei a camisa que ele tava, que eu coloquei, porque é uma camisa branca. Senão vai sujar. Aí o almoço chegou, ó. Carne, frango. Gente, tá comendo assim no chão mesmo, suquinho. Porque não tem mesa, né? Aí a gente senta no chão pra comer, né, filho? Aí tá tudo certo. Enquanto ele come agora, eu vou aqui no mercadinho aqui do condomínio mesmo, comprar algo pra ele levar pro lanche. Né? Aí volto e vou almoçar com ele também. Cheguei aqui, né? No mercadinho, gente. Pior que não tem muita opção de lanche. Ó, vou mandar essa pipoca aqui pra ele. E vou pegar um suco aqui. Eu era pra ter ido no mercado, só que fazia as compras de lanche dele. Eu deixei pra ir ontem, só que não deu tempo de ir, porque eu fiquei esperando as coisas chegarem, né? A geladeira e tal. Mas enfim, só hoje. Aí mais tarde, quando ele chegar, a gente vai no mercado. Deixa eu comprar aqui pra pagar. Gente, a marmitinha que eu comprei pra tá levando o lanchinho dele é essa daqui, ó. Ela é 2 em 1. Aí vem isso aqui, ó, pra segurar. Aí tirando. A tampa é assim. Aí tá escrito melhor hora do dia. Aí são duas, tá vendo? Aí essa daqui, ó. Tirando aqui a tampa. Ó como é. Aí vem um garfo, uma faca e uma colher. Aí abrindo aqui, ó. Pra colocar o lanche. E a outra mesma coisa, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou... Ó, vamos ver. Quando eu mostrei pra vocês, eu comprei essa pipoca. E o soco, gente? É... Aí eu vou levar só com a mesma. Vou levar só com essa. Vou colocar a pipoca aqui. Você não gosta dessa pipoca. Eu não vou... É fronchei. Mas ela gostava, né? Ó. Aí eu vou levar só essa. Essa aqui vai ficar. Isso aqui vai ser mais quando for outro tipo de lanche, sabe? Aí... O suco. Vou colocar aqui. E vou encher também a garrafinha de água dele. Pra lavar. E aí, gente, mais tarde, né? Depois que eu pego ele na escola, a gente vai no mercado pra fazer compras de lanche dele. Porque hoje foi só um improviso, assim. Comprei ali no mercadinho mesmo. Né? Só pra ele não ir sem nada. Porque não deu tempo de comprar ainda. Mas aí depois vai no mercado. E lá vamos nós para o primeiro dia de aula. Tá muito animado, né amor? Eu também tô. É pra contar tudo pra mamãe quando chegar. Uhum. Bora. Ai, o Roberto que vai levar o carro pra mim, né amiga? A mochila tá com um bocado de coisa, tá? Tá feliz, né? Uhum. Mochila, estojo. Nunca teve um estojo assim. O lanche tá aí, tá? Uhum. Nunca teve um estojo assim, né? Primeira vez, né amor? Uma mochila assim, né? É. Uhum. Mochila dos meus sonhos. Primeiro dia de aula dele Super feliz Vamos só procurar sua turma, né? Sua sala Vamos ver Segundo ano B Caraca, é aquela sala bem bonitona Boa tarde Boa tarde Que animação é essa, meu amor? Gente, deixei ele lá Levei ele até na sala Inclusive ele ficou na sala que a gente mais amou A sala do astronauta E eu tô... Gente, todo ano é assim Eu fico emocionada, cara Não sei explicar Mas é isso Só posso que seja mais um ano incrível, né? Na vida dele Que ele... Ô, Roberto Bora e filha Calma, eu vou encarar ali, né? Enfim, que seja um ano incrível, né, gente? De muito aprendizado Que ele faça bastante amiguinhos A gente já tá de noite Davi já chegou da escola Acabou que eu não consegui ir buscar ele No primeiro dia de aula Quem foi? Foi o Roberto pra mim, né, amigo? Obrigada, inclusive Porque eu fui pra uma reunião Dos projetos aqui de casa Dos móveis, né? Dos planejados E eu passei a tarde toda lá, gente Eu vim chegar em casa agora E aí não deu tempo buscar ele Aí o Roberto pegou lá pra mim Mas eu já cheguei Olha como ele tá aqui, deitado Mas ele no celular Eu já cheguei Vem cá Já perguntei a ele como é que foi E agora deixa ele falar pra vocês Como é que foi o primeiro dia? Eu já arrumei três amigos Arrumou três amigos A professora, legal? Uhum Como é o nome dos amigos? Só esqueci o nome Esqueci o nome Mas você gostou da nova escola? Uhum E na hora do intervalo foi bom? Uhum Pro nome de a... Hã? Eu deixei o nome do meu Ah, tá E deixa eu lhe perguntar Ficou com saudade de mim? Ou fica com saudade de você? Eu senti E... Deixa eu lhe perguntar Estudou alguma coisa hoje lá? Nada Nada? Foi como hoje? Nada E hoje teve o que? Nada Nada? Ficou desde as 1 até as 5 horas Sem fazer nada? A gente desenhou Fez uma brincadeira Comeu Foi pro recreio E foi embora Ah, é porque é o primeiro dia de aula Aí é sempre assim Né? Aí fez três amigos já Que legal Sua foto vai fazer o resto É, mas você vai fazer Com o passar dos dias Né? Uhum Mas foi bom, né? No caso Que bom Te amo Te amo muito Então, meus amores O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo Aqui no canal, né? Mais um primeiro dia de aula De Davi Né? E eu tô bem feliz Tô... É... Só desde como eu falei Né? Só desejo que seja um ano incrível De muitas realizações De muito aprendizado Que ele faça bastante amiguinhos Que seja incrível pra ele, né? Eu sempre fico emocionada, gente Só eu Fala pra mim Só eu que sou assim Eu sempre fico emocionada Assim que eu deixo ele na escola Eu sempre volto chorando Todo ano é assim Mas tipo, não é de tristeza, entendeu? É de emoção Eu não sei explicar É um mix de sentimentos E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado De assistir o vídeo Deixa o like aí pra mim Se inscreve se é novo também Pra acompanhar os próximos vídeos E acompanha nas redes sociais Deixa também nos comentários Sugestões de vídeos Que eu vou estar dando uma olhada Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Nesse momento ele tá lá na escola, viu? Por isso que ele não tá aparecendo aqui Que já é em outro dia, gente Que eu tô finalizando E é isso Fui Tchau